Olá, está no ar mais uma edição do Conexão Cidadã. Diga uma coisa, você já caiu em algum golpe ou alguma fraude financeira? No Brasil esse tipo de situação é cada vez mais comum. Geralmente todo mundo conhece alguém que já passou por isso. Hoje o nosso programa vai fazer um alerta à população sobre esse tipo de situação que tem feito tantas vítimas no Maranhão e no Brasil. E você vai ver também. No quadro Transformando Vidas vamos conhecer a história de Débora, uma jovem de 17 anos que nasceu sem nenhuma deficiência. Por causa de uma medicação errada na infância, a vida dela e da família se transformaram completamente. Vamos bater um papo com o defensor público Luiz Otávio Moraes Filho sobre essa atuação da Defensoria. No quadro Olhar da Defensoria vamos aprofundar a análise sobre as fraudes financeiras. E no quadro Se Liga na Lei, fique por dentro dos seus direitos. Aqui você já sabe, a nossa conexão com a cidadania sempre começa com uma história para inspirar você a buscar os seus direitos. Vem aí chegando mais um quadro Defensoria Transformando Vidas. Quando Débora nasceu, 17 anos atrás, não havia nenhuma deficiência naquela bebê tão esperada. De repente, uma ida à emergência pediátrica em um hospital particular da capital maranhense marcou para sempre a vida de Débora e da família dela. Uma medicação errada levou à incapacidade física e neurológica da criança. Essa história teve um capítulo de grande alívio na história de Débora e da família com a ajuda da Defensoria Pública. Todo dia é assim há mais de 15 anos. O esforço nos braços nem se compara à força do sentimento de Luciana pela filha, Débora. Em cada toque, um cuidado que torna a rotina cansativa, mas necessária para a garota viver. Aqui onde ela passa, né, alguns momentos de após o banho, troca a fralda. Aqui também tem um aspirador onde nós aspiramos ela com bastante frequência porque ela tem muita acúmulo de secreção. E aí a gente aspira ela diariamente, né, muitos minutos e horas por dia. Para cuidar de Débora, Luciana abriu mão de tudo, algo que ela jamais imaginou quando a filha nasceu, 17 anos atrás. Débora era uma criança saudável e não tinha nenhuma deficiência. Mas aos dois aninhos, uma medicação errada em um hospital particular levou a criança a uma reação alérgica imediata. Foram mais de 10 minutos em parada cardíaca, 30 dias em coma na UTI. Esta foto foi tirada no dia em que a menina despertou, já com as sequelas que a fizeram perder quase todas as capacidades físicas e neurológicas. Ali começava uma grande luta para a família da pequena Débora. Os pais acionaram o hospital na justiça e quatro anos depois ganharam a causa. Compraram uma casinha melhor, perto de onde já viviam, no bairro do João Paulo, em São Luís. A ideia era proporcionar mais qualidade de vida para a filha tão amada. O que a família ainda não sabia é que precisaria vencer muitas outras batalhas pela frente ao longo do caminho, uma delas com a alimentação da criança, que já não conseguia mais comer por conta própria. O problema é que a nova dieta adequada para a criança era cara demais para o bolso do pai e da mãe. E eles não tinham ideia de onde procurar ajuda. Até que um dia chegaram à Defensoria Pública do Estado. E essa história começou a mudar. A gente recorria aos órgãos públicos e a história era a mesma. Você vem tal dia, você vem daqui a uma semana, você vem daqui a 15 dias. E todas as vezes que nós retornamos, nós nunca obtivemos nenhuma alimentação. E aí foi quando uma amiga nos indicou vocês, nos falou sobre a Defensoria e mandou que eu procurasse, que lá eu ia obter alguma informação sobre isso. Para minha surpresa, cheguei lá, fui atenciosamente atendida, foi um processo bem rápido e prontamente resolveram toda a situação. A Defensoria é uma casa, uma casa de direitos. E aqui, como em toda casa, a gente tem que ser muito acolhedor, compreensir com os problemas das pessoas. O assistido não busca a Defensoria apenas para uma ação judicial. Ele busca para ter acesso ao direito, acesso à cidadania. E para a gente construir a cidadania junto com o cidadão, a gente precisa acolher, a gente precisa que ele se sinta parte da instituição. Essa é a missão da Defensoria e é o propósito de cada defensor, cada defensora e cada servidor aqui dentro. Há quase quatro anos, Luciana não encontra mais barreiras para custear a alimentação da filha, algo em torno de mil reais por mês. Graças à assistência da Defensoria Pública, a mãe recebe os recursos para adquirir o alimento e os equipamentos necessários. Bem, com a ajuda da Defensoria, nós conseguimos a alimentação para o ano e aí foi quando veio a nossa segurança em ter essa alimentação anualmente garantida pela Defensoria. A Defensoria está ao lado de Luciana em uma vida inteira de transformações. A Defensoria realmente faz parte hoje da nossa família, ela mudou a nossa história. O lema da Defensoria é que você não está sozinho. A Defensoria está de portas abertas através de diversos núcleos de atendimento no interior e na capital, como por exemplo o Núcleo de Defesa da Trânsito do Anocente, o Núcleo da Saúde, para acolher você, cidadão, para acolher você e sua família na busca de uma construção de uma cidadania e na busca da defesa dos seus direitos. Estamos aqui com vocês. Bom, muito legal ver o desfecho dessa história, né? É sempre emocionante acompanhar as histórias de transformação, de superação que tem a ajuda da Defensoria. Bom, aqui ao meu lado eu tenho a alegria de receber hoje o Defensor Público Luiz Otávio Moraes Filho, do Núcleo de Defesa do Consumidor, o NUDECOM, que funciona na capital maranhense, aqui em São Luís. Então, Defensor, seja bem-vindo ao Conexão Cidadã. Obrigado, Zalva. Sempre uma satisfação poder estar conversando com vocês, podendo levar umas informações interessantes para os telespectadores. Defensor, a gente acabou de assistir a uma reportagem, a uma matéria emocionante sobre a história de vida da Débora e da Luciana, a mãe dela. Esse tipo de situação em que uma indenização chega à família depois de tanto sofrimento é algo comum ou precisa ainda ser mais difundido para que os consumidores saibam dos seus direitos, as pessoas, os cidadãos? Zalva, pois não. Inicialmente, como você mencionou, é uma história de dedicação, uma história de empenho. É muito bonito ver um vídeo, uma história de superação com a ajuda da Defensoria e a Defensoria tem uma grande satisfação de poder ajudar nesses casos. Mas é muito bonito nós presenciarmos essa situação de dedicação de uma mãe em relação à filha com deficiência. E se há já uma grande história de amor de mãe para filho, o que a gente tem visto é uma entrega total e um amor ainda maior dessas mães que cuidam com tanta dedicação, com tanto amor, com tanto carinho dos seus filhos que precisam de cuidados especiais. É muito bonito e a Defensoria tem uma grande satisfação de poder ajudar nessas histórias. E com relação à questão das indenizações, o que tem que ser visto é, muitas vezes se fala em indústria de danos morais, o que não é verdade. Na verdade, no Brasil existem, sim, alguns exageros, alguns consumidores que procuram a justiça para pedir danos morais sem haver necessariamente o direito. Porém, os danos morais são muito importantes para fazer cessar a indústria de práticas abusivas contra os consumidores. Isso evita também como uma prevenção para que atos como esse, relatado no vídeo, não voltem a ocorrer. Então, esse tipo de situação é muito importante, esse tipo de indenização é muito importante para quê? Eu sei que não tem como você trazer de volta aquela situação anterior, mas pelo menos para que possa trazer uma qualidade de vida um pouco melhor para a vítima e para os seus familiares. como nesse caso, ficou bem claro que o valor da indenização não foi utilizado para gastos supérfluos, mas sim para a aquisição de uma casa para que a pessoa, os familiares e também a criança, adolescente, eles tenham uma qualidade de vida melhor. E essa indenização, como já foi dito, não é uma indenização que vai ser utilizada para supérfluos, não é algo que vai gerar um enriquecimento ilícito. Não, é algo que vai ser utilizado para o bem-estar da criança. Daí a importância das indenizações. Elas vão servir, além de gerar uma prevenção para que aquela empresa não volte a fazer isso com outros consumidores, ainda mais numa situação tão grave, de grande urgência, que poderia acarretar o óbito de uma criança, ela serve sim essa indenização e o judiciário. É importante que esteja atento a esse tipo de situação para que a empresa sinta no bolso um pouco o reflexo do que fez. Além de toda a repercussão negativa que houve para a empresa, que ela também sinta o reflexo financeiro dessa conduta que ela fez com a criança. Então, aqui para a gente encerrar esse primeiro momento do Conexão Cidadã, só para que os cidadãos, as cidadãs, todo mundo fique muito bem alinhado. A indenização é um direito de todo consumidor, a indenização por danos morais, de todo consumidor que se sente lesado e que de fato comprova ter sido lesado por qualquer relação de consumo? É, vamos lá, Dalva. Não é todo e qualquer tipo de infração consumirista que gera uma indenização por dano moral. A indenização por dano moral é devida em casos que gerem de fato um problema, uma grande aflição, problemas emocionais em casos mais graves, ou uma negativação indevida, ou então um caso de negativa indevida de um procedimento de saúde, que é um caso talvez o mais emblemático de todos. Mas nesse tipo de situação, voltando à questão da negativa de tratamento de saúde por um plano de saúde, por exemplo, as pessoas que não tiverem, que passarem por esse problema e não possuírem advogado, elas podem procurar o núcleo da saúde da Defensoria Pública ou, se for caso de criança ou adolescente, o núcleo da infância da Defensoria Pública. E, posteriormente, após a resolução do problema referente ao tratamento em si, ela ainda pode procurar o núcleo de defesa do consumidor para pletear o direito aos danos morais na justiça. Aí, a análise vai ser feita pelo Poder Judiciário, caso a caso. Bom, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos iniciais. Essa foi só a primeira parte do nosso Conexão Cidadã. O Defensor Público vai continuar com a gente porque, já já, na sequência, tem o olhar da Defensoria para lhe ajudar a construir uma dissertação, uma redação com ótimos argumentos. E o nosso tema é fraudes financeiras. É já já. Empréstimos bancários que o consumidor não solicitou. Consórcios com promessas de cotas contempladas. A quantidade de denúncias e de reclamações nesse cenário tem aumentado bastante na Defensoria Pública do Estado do Maranhão, em especial no Núcleo de Defesa do Consumidor, o NUDECOM. Chegou a hora de compreender mais a fundo esse cenário de fraudes e golpes financeiros que tem feito tantas vítimas no Maranhão e no Brasil. Vamos ao olhar da Defensoria. Bom, neste bloco, o Defensor Público Luiz Otávio vai fazer uma apresentação geral sobre esses golpes financeiros, as fraudes financeiras. E se você fizer uma redação que tenha, por exemplo, esse tema ou algo semelhante, você já vai estar com argumentos muito melhor fundamentados depois dessa explicação. Então, eu já vou sair de cena, Defensor, a palavra é sua. Nós estamos diante de um cenário em que, um momento depois do início da pandemia, as empresas têm se valido, algumas empresas têm se valido deste grande momento de dificuldade para aplicar ainda mais golpes em consumidores. São as chamadas fraudes financeiras. E eu vou trazer nessa minha fala duas situações que têm sido muito corriqueiras no núcleo de defesa do consumidor. A Defensoria Pública tem um núcleo especializado em defesa do consumidor responsável pela atuação individual, ou seja, defesa individual dos consumidores e também pela atuação coletiva, ou seja, na busca pela resolução coletiva de demandas e investigação destas empresas para tentar fazer com que essas práticas sejam coibidas. Eu vou listar aqui dois modelos de fraude, como já foi mencionado, que são os empréstimos consignados não contratados e as contratações de consórcio mediante promessa de cota contemplada. Inicialmente, o que é um empréstimo consignado? O empréstimo consignado é aquela modalidade de empréstimo, em geral, feita por pessoas idosas, não apenas por idosos, mas em sua maioria feita por pessoas idosas, em que o desconto é feito diretamente, direto do contra-cheque do contratante. O que é que nós temos visto ultimamente? Na verdade, há alguns anos para cá, esse tipo de fraude sempre existiu e no último ano houve um aumento significativo dessa fraude referente à questão de contratação desses tipos de empréstimo sem solicitação do consumidor. Para se ter uma ideia, apenas do ano de 2019 para o ano de 2020, houve um aumento de 441% de reclamações na plataforma consumidor.gov.br, que pertence ao Ministério da Justiça, o que demonstra a gravidade da situação e agora eu pretendo informar a vocês o quão isso é prejudicial e como vocês podem se prevenir e resolver esse tipo de situação caso isso venha a ocorrer. Pois bem, muitas vezes o idoso, em sua maioria idosos, ele já tem outros contratos consignados ou em alguns casos sequer possui outros contratos consignados e é surpreendido com um depósito em sua conta bancária sem que tenha havido a sua solicitação. É muito importante logo de início que o consumidor saiba que não existe, como diz a expressão popular, não existe almoço grátis. Se você recebeu um dinheiro na sua conta, você é idoso, então isso é uma informação que deve ser passada para os pais, avós, para todos os familiares, se você recebeu um dinheiro na sua conta que você não sabe a origem, busque inicialmente a sua instituição financeira, onde você possui conta, para saber de onde veio essa quantia. Em hipótese alguma, faça o saque, ou seja, não utilize essa quantia que foi depositada. Por que? Na grande maioria dos casos, o que tem acontecido é esses contratos estão sendo feitos de forma fraudulenta por correspondentes bancários, por alguns correspondentes bancários que não atuam de acordo com a legalidade, e esses correspondentes bancários que trabalham para grandes instituições financeiras. De que forma isso vem acontecendo? Muitas vezes há a falsificação de assinatura em um contrato, ou muitas vezes não há sequer a formalização de um contrato. A empresa se vale de dados constantes do consumidor no sistema, muitas vezes o consumidor já possui outro contrato ali, e usa esses dados para a formalização de um novo contrato que não foi requerido pelo consumidor. Por que eles fazem isso? Por que eles depositam dinheiro na conta do consumidor? Por que? O correspondente bancário vai ter o lucro referente à comissão e à instituição financeira, por sua vez, que deveria fiscalizar, mas que na prática não temos visto uma fiscalização efetiva por parte das instituições financeiras, ela vai lucrar com a operação de crédito, ou seja, com os juros incidentes sobre essa operação. E o consumidor vai ser lesado, por que? Ele vai ter que pagar uma alta taxa de juros e vai ter que ter esses descontos das parcelas do consignado por muitos e muitos e muitos meses. Então, o que o consumidor deve fazer? Recebeu esse tipo de quantia? Primeiro, não faça a utilização desse tipo de quantia. O dinheiro foi depositado pelo banco, não foi um dinheiro dado para você, foi um dinheiro que foi depositado para induzir uma contratação não desejada. Procure imediatamente a instituição financeira onde há a sua conta cadastrada para saber qual é a origem dessa transferência e, assim, identificar qual foi o banco que realizou essa transferência para a sua conta. Terceiro, registre um boletim de ocorrência policial, informando que não solicitou um empréstimo consignado, que não solicitou esse tipo de contrato, que esse dinheiro não foi solicitado e que você deseja a devolução dessa quantia. Quarto passo, procure a instituição financeira, através da internet, através de e-mail, com muito cuidado, porque há golpistas ainda fazendo. Como diz o ditado popular, o Brasil não é para amadores. Existem pessoas cometendo golpes em cima de outro golpe. Ou seja, o consumidor procura a empresa para fazer a devolução dessa quantia e acaba devolvendo o dinheiro para uma pessoa que não tem nada a ver com o banco. Ou seja, ela devolve esse dinheiro para uma pessoa que não é representante do banco e acaba sendo vítima de um golpe duplo. Ou seja, a pessoa foi vítima de um golpe inicialmente para resolver esse golpe e acabou sendo vítima de outro golpe. Então, na verdade, o mais prudente nesse tipo de situação é que procure os órgãos de defesa do consumidor, faça a denúncia. Nos órgãos de defesa do consumidor, haverá o encaminhamento, dentre eles, Defensoria Pública ou Procon, o encaminhamento de ofício à empresa para na busca pela solução desse tipo de problema. Agora, há uma situação que o consumidor precisa também prestar muita atenção, que é no momento em que ele vai solicitar efetivamente um contrato consignado, naquele bolo de documentos que ele precisa assinar, uma grande quantidade de documentos, ele acaba assinando documentos que, na verdade, não está contratando apenas um, mas dois ou apenas três ou mais empréstimos. Então, o que o consumidor deve fazer? Ele deve ler todas as páginas de todos os documentos, todos os documentos que são entregues para assinatura, justamente para que isso não ocorra. E uma situação muito importante que os consumidores precisam saber é o INSS, através da plataforma Meu INSS, possui um canal, mediante login, em que o consumidor que não tem interesse de efetuar empréstimos consignados ou que já tem empréstimos consignados e não quer efetuar novos empréstimos consignados, ele pode ir lá fazer o procedimento nesse site e fazer o bloqueio de novos benefícios, para que os bancos não possam mais acessar o seu benefício do INSS e efetuar depósito sem a sua solicitação. Essa é uma medida muito importante e que pode efetivamente impedir que o idoso seja vítima desse golpe. Como eu disse, houve um aumento imenso desse tipo de golpe. Já há várias apurações, em fase de várias instituições financeiras. A Defensoria Pública também está apurando isso no âmbito coletivo, para tentar identificar as autorias, mas, acima de todas as atuações dos órgãos de defesa do consumidor, é necessário que haja a prevenção por parte do consumidor. E muito importante, reiterando, que esse valor não seja utilizado em hipótese alguma, porque as empresas, a partir do momento que você utiliza esse valor, elas vão sustentar no judiciário que o contrato foi válido, que havia o interesse, tanto que houve o recebimento desse valor. E qual é o modus operandi, ou seja, qual é a forma de agir dessa empresa, dessas empresas, desculpe. Muitas vezes, esses valores que são depositados, são valores pequenos e que, muitas vezes, sequer são identificados pelo consumidor. E os descontos nas suas contas, nas contas do consumidor, também são pequenos. Então, muitas vezes, apenas depois de 2, 3, 4 anos, o consumidor consegue identificar. Então, nesse tipo de situação, devem eles procurar os órgãos de defesa do consumidor, denunciar, registrar o boletim de ocorrência, não utilizar o dinheiro e buscar a solução do caso pela via adequada. Então, é muito importante que os consumidores estejam atentos para esse tipo de fraude, que vem sendo, a cada dia, mais comum. Eu já peguei casos aqui na Defensoria Pública, que a pessoa recebeu não apenas 1, mas 2, 3, até mesmo 4 empréstimos em sua conta, de forma indevida. Dando prosseguimento a esse tema da questão das fraudes financeiras, uma outra questão que é muito gravosa, essa afeta pessoas de todas as faixas etárias, é a questão da contratação de consórcio mediante a promessa de cota contemplada. Então, inicialmente, eu gostaria de dizer, o que é um consórcio? Um consórcio é um tipo de contrato em que a pessoa, falando de forma bem objetiva e bem clara, a pessoa contrata um crédito, você vai fazer o pagamento de parcelas e mediante sorteios, você vai poder receber aquele valor que está sendo contratado do consórcio. Mas, mediante sorteio, se você está procurando um consórcio e, ao realizar este consórcio, você está realizando este consórcio, porque o vendedor está prometendo que você, independente de sorteio, vai receber esta cota, que a gente chama de cota contemplada, saiba, vocês estão sendo vítimas de um golpe, um golpe financeiro que vem atingindo centenas de pessoas, que são milhares de pessoas em todo o Brasil. E a Defensoria Pública, junto com outros órgãos de defesa do consumidor, está atenta também a esse tipo de prática e está também adotando todas as medidas necessárias no âmbito coletivo. Como o consumidor deve identificar esse tipo de prática? Em geral, a forma de agir dessas empresas inicia com a veiculação de anúncios nas plataformas online, como, por exemplo, classificados online ou redes sociais, de veículos ou imóveis muito abaixo do preço de mercado. Você, quando procura saber informações desse contrato, você vê lá que a opção é pelo parcelamento desse tipo de bem. Ou seja, são bens muito abaixo do mercado e, quando você entrar em contato com esse vendedor, ele vai dizer, não, esse bem já foi vendido. Mas nós temos outras opções de bens. Você pode vir até aqui onde eu trabalho e aqui nós vamos conversar de uma maneira mais aprofundada. Nesse momento, o vendedor vai fazer essas falsas promessas, vai garantir para você que dentro de poucos dias você vai receber o crédito e vai conseguir adquirir o tão sonhado veículo ou imóvel ou, enfim, outros bens. Isso é uma fraude. Por quê? Você não vai receber, certo? Ao procurar a empresa, eles vão dizer que, na verdade, o contrato diz outra coisa, o contrato informa que não há promessa de cota contemplada. Então, você acabou sendo ludibriado, você consumidor acabou sendo ludibriado, assinando um contrato, pagando muitas vezes o dinheiro todo que você conseguiu arrecadar, conseguiu guardar durante toda a sua vida para comprar, por exemplo, um imóvel e, ao final, você vai receber uma quantia irrisória frente ao que você pagou. Isso se você receber. Para você ter uma ideia, apenas de uma empresa chamada Multimarcas, no ano de 2019, constam 119 reclamações semelhantes apenas no Estado do Maranhão. A Defensoria Pública, o Ministério Público e o PROCON já, inclusive, apresentaram representação à Secretaria de Segurança Pública do Estado, pedindo apuração, inclusive, de possíveis práticas criminosas, devem ser objeto de apuração. E os órgãos de defesa do consumidor estão trabalhando também em uma ação civil pública contra essa empresa pela grande quantidade de reclamações semelhantes. Não apenas no Estado do Maranhão. Para se ter ideia, em outros sete estados da federação, já há ações de serviços públicos promovidas pela Defensoria, pelo Ministério Público e pelo PROCON em face dessa mesma empresa. Há também reclamações semelhantes em face de empresas chamadas Realiza, Jockey Club, Nacional, dentre outras. Então, sempre que houver um consumidor que estiver buscando contratar com essas empresas e estiver havendo essa promessa de venda de cotas contempladas, fiquem cientes de que isso é uma fraude, que vai haver um prejuízo e você, muito provavelmente, vai perder esse dinheiro que está sendo investido. Então, muito cuidado. As ações individuais, muitas delas têm sido julgadas improcedentes, porque os consumidores não têm como comprovar, na maioria dos casos, essas promessas indevidas que foram feitas, porém, em muitos outros casos, nós já temos as comprovações em agente de gravação. Então, se vocês, ainda assim, quiserem contratar com as empresas, a orientação que nós damos é que haja a gravação, se for por conversa de agravação do atendimento, se for por conversa de WhatsApp, que seja guardada toda essa conversa, para que isso possa servir como prova. Porém, reiterando, havendo promessa de consórcio mediante cota contemplada, saibam, isso é uma fraude que vem sendo realizada, que vem prejudicando centenas de consumidores, e que você deve estar devidamente atento para não cair nesse tipo de golpe. Bom, essas informações servem para que os telespectadores possam conhecer os direitos, conhecer os mecanismos de fraude e, assim, conseguir uma prevenção mais adequada. Podem também utilizar essas informações para replicar os seus familiares e conhecidos, para que esses também possam se prevenir. E também, caso haja necessidade de construção de um tema envolvendo a questão de fraudes financeiras, vocês tenham elementos suficientes para a confecção de um bom trabalho. Excelente a análise. Como a gente acabou de ver, o universo é gigantesco de dúvidas, e a gente vai poder esclarecer algumas delas agora no quadro Se Liga na Lei. Então, chegamos ao finzinho do Conexão Cidadã, e agora já vamos direto para esse momento de perguntas e respostas breves, diretas, objetivas, sobre os seus direitos. E aí, eu já vou começar perguntando aqui para você, defensor, sobre algo muito comum nos dias de hoje. As pessoas têm ali uma necessidade, tiveram perda de renda, e às vezes recorrem a empréstimos, mas são empréstimos com instituições que cobram taxas tão elevadas que essa pessoa talvez não consiga ver ou prever quando vai conseguir pagar isso. Qual é o cenário? O que você pode comentar sobre isso para a gente aqui no Maranhão, aqui em São Luís? Pois não, Dalva. Essa questão do superendividamento, que é a questão que está sendo trabalhada, inclusive houve agora um novo projeto de lei, que foi aprovado com alguns vetos, que trata justamente desse problema, que é um problema que se tornou um problema social no país, em sua maioria para os idosos. Nós atendemos diariamente aqui no núcleo de defesa do consumidor uma grande quantidade de idosos que muitas vezes chegam aqui sem ter dinheiro sequer para comer. Isso é gerado pelo quê? Por qual motivo? Pela grande quantidade de contratos que estão sendo celebrados, muitas vezes de forma fraudulenta, como já mencionado, e muitas vezes também decorrem de um assédio, e de uma desinformação que é gerada nos idosos, que passam a recorrer a crédito, muitas vezes porque realmente precisam, outras vezes porque querem comprar alguma coisa e não conseguem gerar um planejamento financeiro para conseguir fazer uma poupança para conseguir adquirir aquele bem e recorrem a empréstimos. O que é que tem acontecido? Para os empréstimos consignados, havia um limite de margem de até 35%, que agora, por conta de um dos vetos na lei do superendividamento, essa margem vai poder ser ampliada, na verdade já está ampliada para 45%. 35%, 45% da renda. 35%, 45% do consignado. Ou seja, direto do, por exemplo, um idoso que recebe uma aposentadoria, atualmente ele pode consignar até 45% da renda, o que já é muito. Antes, 35%, que era o que valia, já era um percentual que comprometia muito a renda do idoso. E esse aumento vai piorar ainda mais essa situação. Inclusive foi um dos vetos que foi... Sugerido. Um dos vetos que foi feito no projeto de lei foi justamente esse. O projeto de lei do superendividamento previa o limite de 35% para os consignados. E esse veto permitiu que seja mantido esse limite de 45%, que iniciou também no ano passado, na hora da pandemia, sob o argumento de que precisaria gerar mais crédito para os consumidores. Que na verdade a gente sabe que só tende a beneficiar os bancos e não os consumidores. Os consumidores vão ser cada vez mais entrar numa situação de... Uma bola de neve. Uma bola de neve e por aí vai. E além desse crédito consignado, que tem por suas características uma taxa mais baixa, entra a questão dos empréstimos, dos créditos direto em conta. Certo? Qual é o grande problema? Além desses 45%, em cima do que o consumidor recebe, o que sobra disso, ele ainda pode fazer os créditos direto em conta. Em relação a esses CDCs, não há um limite máximo de descontos. Antigamente o STJ previa esse limite máximo de descontos, mas hoje em dia entende que não há mais para os CDCs. Isso abre espaço para quê? Para que empresas, por exemplo, como a Crefisa, que é uma empresa muito reclamada no Núcleo de Defesa do Consumidor, consiga aumentar muito a margem de contratos. E são contratos que muitas vezes chegam a atingir um patamar de juros de até 1.000% ao ano. Ou seja, é algo extremamente lesivo para o consumidor. Aí eu vou aproveitar essa deixa para lhe perguntar sobre o contrato. Na hora em que o cliente, o consumidor chega, ele assina o contrato, pode ter dado ou não atenção à cláusula que fala sobre a margem de juros, a taxa de juros aplicada. Qual é o entendimento, então, dos tribunais? Há um entendimento comum aos tribunais sobre o que é legal, o que não é legal? Só para consignar, além da Crefisa, há outras instituições também que adotam a mesma prática, mas hoje nós temos como a maior reclamada nesse tema no Núcleo de Defesa do Consumidor, a Crefisa, que é quem tem feito isso em maior escala. Qual é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça hoje? O STJ possui um posicionamento no sentido de quê? Os contratos de empréstimo cuja taxa de juros seja manifestamente acima da taxa de juros de mercado, ou seja, aquela média veiculada pelo Banco Central, esses contratos são ilícitos. Então, por esse panorama, um contrato que possui uma taxa de juros de 1.000% ao ano, enquanto a taxa média de mercado é de 100, 120, 150, por exemplo, ele é manifestamente ilícito. Então, pelo posicionamento de juros vigente do STJ, esse tipo de contrato é ilícito. Quando se vai nas instâncias superiores, há juízes que entendem como ilícito, outros que entendem como não, que não é ilícito. Assim como no Tribunal de Justiça, nós tivemos já posicionamento favorável, inclusive fixando indenização para um consumidor que celebrou um contrato desse tipo e acabou ficando com a renda completamente comprometida. Então, o que nós precisamos informar ao consumidor? Muito cuidado, muita cautela no momento de celebrar um contrato de empréstimo. Sempre verificar qual é a taxa de juros e saber que as empresas que prometem empréstimo para negativados costumam praticar uma taxa de juros muito acima da média de mercado. Então, se você está com uma situação financeira já debilitada, ao procurar e contratar com esse tipo de instituição financeira, a tua situação vai piorar ainda mais. Então, isso comprometendo, muitas vezes, inclusive a própria subsistência das pessoas, na maioria das vezes idosas. E eu ia comentar exatamente isso, porque são pessoas já vulneráveis em alguns aspectos. Quando vem a renda completamente comprometida, tendem a desenvolver problemas de saúde que, enfim, levam a família a uma ruína, não é, defensor? Exato. E, por exemplo, pessoas que, por conta desse superendividamento, que já tem comprometida, vão supor, com 45% da renda no consignado e mais a quase totalidade da renda no crédito direto em conta, essa pessoa não vai ter dinheiro para comer, para comprar remédio. E isso, levando em conta que a maioria das pessoas superendividadas são idosos, que têm, naturalmente, gastos adicionais com saúde e com outras necessidades. Então, é um problema, como eu mencionei no início, é um problema social. Defensor, aproveitando aqui esse nosso assunto a respeito de instituições financeiras e bancos, tem uma outra prática também que chama a atenção e diz respeito aos cartões consignados. O que é isso, exatamente? Pois não, Dalva. É outra questão que nós costumamos chamar muito a atenção dos consumidores. O cartão consignado, desse limite de 45% de desconto que podem ocorrer na renda, 40% são destinados ao crédito consignado e 5% destinado ao cartão de crédito consignado. A operação de cartão de crédito consignado, por si só, não é ilícita. Por quê? Inclusive, o Tribunal de Justiça do Maranhão já definiu que essa operação é lícita. Porém, a forma de imposição desse contrato aos consumidores, também em sua maioria idosos, ela é manifestamente ilícita. O que nós temos verificado na atuação diária aqui no Núcleo de Defesa do Consumidor, que inclusive já gerou uma ação civil pública pelo Núcleo de Defesa do Consumidor, foi julgada procedente em primeira instância, em segunda instância e também no Superior Tribunal de Justiça. Ainda está em trâmite, não terminou ainda essa ação, porém, nós já tivemos êxito nessas três instâncias. Por quê? O que acontece? O consumidor, ele vai em busca de um empréstimo consignado. E ao contratar um empréstimo consignado, muitas vezes ele é induzido a erro. E eu posso dizer que nos casos que chegam aqui para o Núcleo de Defesa do Consumidor, na grande maioria dos casos, ele não quer um cartão, ele quer apenas um empréstimo consignado. Mas ao ser vendido esse empréstimo para ele, dizem, você assina esse contrato aqui, que é um contrato de cartão, não tem problema, é um consignado, mas você vai receber um cartão de crédito. E não informam ele que esse contrato é diferente, que ele tem taxas de juros muito maiores em relação à taxa de juros do empréstimo consignado, e um prazo de vencimento, de amortização dessa dívida, muito maior também. Eu já peguei casos aqui de consumidores que estão há mais de 10 anos tendo descontos, e esses descontos não encerram. 10 anos? Exatamente. Então, é uma prática que tem sido muito lesiva aos consumidores, porque não há um interesse na contratação de um cartão de crédito, tanto que a maioria desses consumidores sequer desbloqueia o cartão, e acaba se vinculando a uma operação muito mais lesiva do que aquela efetivamente buscada, que era o empréstimo consignado. Então, o que nós orientamos aos consumidores? Que quando for fazer o empréstimo consignado, junto aos correspondentes bancários, que é onde a gente verifica a origem de muitos desses problemas, que leia página por página de todas as contratações. Leiam. Não confiem em quem está te vendendo esse negócio, tá? Porque a gente sabe que ao mesmo tempo que tem muitas pessoas que trabalham honestamente, tem muitas pessoas que estão trabalhando para aumentar as suas comissões e para gerar uma negociação mais, como eu posso dizer, mais nociva ao consumidor. E o cartão de crédito consignado é um exemplo claro disso daí. Os consumidores acabam aceitando, achando que não vai haver diferença nenhuma por aceitar aquele cartão de crédito, e acabam assinando uma operação que é muito mais nociva, muito mais gravosa, com taxas de juros muito mais altas, né? E que só tendem a gerar prejuízo ao consumidor. Então, houve qualquer menção a cartão de crédito, quando você vai buscar um empréstimo consignado, não aceite, não assinem, não assinem e leiam todas as páginas do contrato, porque muitas vezes esse documento, ele é colocado no meio dos documentos que são muitos para você assinar e você acaba assinando sem saber. Então, essa é a orientação que nós gostaríamos de passar aos consumidores. Todo cuidado é pouco e, assim, o defensor acabou de comentar que ocorre, na maioria das vezes, com pessoas idosas. Mas você que é jovem, está assistindo, faça o alerta aos mais idosos da sua família, conversem, não é, defensor? Porque é uma questão que envolve a família inteira. Às vezes, começa com uma pessoa e todo mundo está ali vivendo aquele sofrimento depois. Bom, defensor, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação no Conexão Cidadã, foi excelente. Vou deixar agora você se despedir do nosso público. Obrigado, Dalva. É sempre uma grande satisfação poder participar e expor aos consumidores, os riscos e como vocês podem se prevenir de fraudes e de contratos nocivos nas relações de consumo. Eu agradeço muito a oportunidade. Você tem alguma dúvida, alguma sugestão? Mande para o e-mail do programa conexaocidadã.dpma.gmail.com Nós também estamos nas redes sociais, é só seguir arroba defensoria.ma Muito obrigada por sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho